Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, antes de tudo eu quero falar da Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que você não vai se arrepender. Enfim, para começar, só falando rapidinho da loja, porque voltou os itens aí de Boku no Hero, tá ligado? Eu sei que muita gente estava pensando em comprar e tudo mais, então aproveita se você está afim de comprar enquanto os itens aí voltaram e estão disponíveis na loja. E é o seguinte, outra coisa é que hoje finalmente começou o evento Festival das Lanternas, tá? As tarefas foram liberadas hoje de manhã, completando elas você consegue essas recompensas aí, beleza? Envelopamento, spray, emoji, não são recompensas super extraordinárias, mas finalmente o evento começou, uma galera estava pensando que tinha sido cancelado, porque era para ter começado semana passada ainda, mas enfim, Epic Games não deixou de lado. Além disso, se você completar as missões, você também consegue um XP extra na sua conta. E uma curiosidade, mano, é que ontem completou exatamente um ano do lançamento do modo Construção Zero, né? Chegou oficialmente dia 29 de março de 2022, um ano atrás, e é um marco muito importante na história do jogo, né? Foi com certeza uma das grandes novidades até hoje do game, é um modo aí sem construção, né? Que a galera pediu já fazia muito tempo, né? O ano passado finalmente chegou, e claro, muitas pessoas jogam esse modo até hoje, inclusive ontem mesmo, a Epic Games lançou a novidade da gente poder ver a quantidade de jogadores que estão jogando a cada modo ao vivo, e o Construção Zero fica atrás somente do Battle Royale padrão. E não fica muito atrás assim não, tá ligado? Então de fato, é um modo muito importante, foi um marco histórico aí para o Fast Night, inclusive eu conheço muitas pessoas que começaram a jogar ali Construção Zero, e não pararam mais, tá ligado? Praticamente nem jogaram mais ali o Battle Royale, mas enfim, é só comentando que ontem completou já um ano desde o lançamento. Já puxando esse assunto aqui do Construção Zero, olhem só que interessante, a Epic Games está disponibilizando agora na Epic Games Store, aí é um complemento do Fortnite que é a Construção Zero, tá? Que você pode baixar de forma gratuita. Provavelmente eles estão fazendo isso por conta de economia, né? De armazenamento, certo? Tipo, de acordo com o Yanzitz ali, é porque o Battle Royale, né? Quando você baixa ali junto com o Construção Zero, né? Vem muito mais cash no PC e tudo mais, ocupa mais espaço. Agora, né? Você vai ter a chance de baixar separado. Só que um detalhe, provavelmente é só para quem joga no PC, né? Quem joga no console ou outra plataforma, acredito que não vai conseguir fazer isso. E eu não entendi 100% se vai funcionar da seguinte forma. Porque olhem só, é um complemento, não é um jogo separado, vou dizer assim. Então, pelo que eu entendi, você vai baixar o Fortnite, né? O padrão ali com o Construção, né? Battle Royale. E se você quer jogar o Construção Zero ali, você vai ter que baixar esse complemento. Claro, né? Quem já tem baixado o jogo desde antes, né? Por exemplo, eu e a maioria de vocês, provavelmente, tipo, não muda nada, tá ligado? Não precisa fazer isso. Mas quem for baixar o jogo, de novo, pelo que eu entendi, vai baixar a base do Fortnite, que é o Battle Royale, e depois, como complemento, Construção Zero. Eu não acho que tenha como você baixar só o Construção Zero e ficar sem o Battle Royale, tá ligado? Pelo menos é isso que eu entendi. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma parada interessante, né? Para quem joga ali no PC, não tem nem muito espaço, joga somente um dos modos, né? Pode estar aí testando isso aí. E um vazamento que eu separei aqui, manos, bem interessante, é a respeito de recompensas vazadas que vão estar chegando muito em breve, tá? Pelo jeito aí, com um novo evento, algo assim. Olhem só o que o Anzite falou aqui. Novas tarefas com o codinome Tiger Root estão criptografadas na versão 24.10 e tem relação com um novo mapa criativo com recompensas cosméticas e XP. Cosméticos que esse codinome terá. Duas skins, duas mochilas, um envelopamento e duas picaretas. Aí, o que acontece? O codinome, né, fala aqui Tiger, Tigre, correto? E a galera, né, tá relacionando com essa skin aí de Tigre, que apareceu numa pesquisa feita pela época há um bom tempo atrás. E muita gente ainda tá apostando que pode ser uma skin gratuita. Porque a gente pode ver ali, né, que os itens que tem relação com esse codinome tem duas skins. Mas, manos, eu acho bem difícil todos esses itens serem de graça, né, nesse evento só fazendo missão no mapa criativo. Tudo bem, né, lançou agora o Criativo 2.0. Eu tenho certeza que a Epic Games vai fazer muito evento ainda, né, em novos mapas pra galera, né, jogar mais e ir testando. Mas eu não acho que, tipo, vai ser duas skins de graça, assim, logo de cara, né, num primeiro evento possível aí do Criativo 2.0. O único evento que traz duas skins de graça, se eu não estou enganado, é o evento de Natal, né, que é um evento bem importante e tudo mais. Então, eu acho bem difícil mesmo, né, todos esses sete itens ali, né, serem de graça. Acredito que alguns deles, sim, né, podem ser gratuitos, tipo, envelopamento, as picaretas, é possível. E eu também acho, né, que pode ter, tipo, sei lá, spray ali, que ainda não foi vazado, algo assim, né, porque sempre tem esse tipo de item um pouco pior, né, sendo recompensa. Mas, enfim, de qualquer maneira, a galera tá falando a respeito desse tigre e pode ser. Mas, muitas vezes, o codinome, né, da skin não tem nada a ver com a skin, né, Epic Games gosta de enganar também. Então, tá escrito ali tigre, pode ser que a skin não tenha nada a ver com o tigre. Inclusive, são duas skins. Então, o palpite é que seja uma skin masculina e uma skin feminina, correto? Então, fiquem ligados, né, eu não acho que vão ser duas skins de graça, como eu falei, é bem provável, mas, enfim, né, Epic Games planejando um evento, né, muito em breve aí do Criativo. A gente sabe quando tem, tipo, recompensa no Criativo ali de mapa. Nunca é um evento grande, mas acho que dessa vez pode ser um evento um pouco maior, sim, né, por conta agora do lançamento do Criativo 2.0. Mas, enfim, né, se tiver mais informações a respeito aqui dessas recompensas de graça, né, desse evento aqui chegando com Cosméticos XP, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, beleza? E ontem, manos, também, né, chegou aí na atualização alguns cartazes, né, posters interessantes, ó, três posters aí, a gente pode ver que um deles representa, né, a skin do clube, que já foi anunciada aí do mês de abril, né, que vai estar chegando amanhã de noite, inclusive, e as outras duas skins, né, ninguém sabe, mas tudo aponta, né, que vão ser as próximas skins do clube, ou seja, do mês de maio e de junho, né, eu acho que do mês de maio vai ser skin feminina, né, e de junho vai ser skin masculina, faz mais sentido, né, seguindo esse padrão, geralmente é porque, né, fica entrecalando entre masculino e feminino, né, já aconteceu de repetir, assim, dois meses seguidos, mas é um pouquinho mais difícil, de qualquer maneira, né, me parece ser skins bonitas, a gente não pode tirar a conclusão já só num desenho, assim, né, de uma carta, inclusive, isso me lembrou um pouco o Yu-Gi-Oh!, né, a galera tava falando que isso aí não é cartaz, isso aí é carta de Yu-Gi-Oh!, né, basicamente, mas enfim, né, se você é assinante do clube, né, fica ligado que essas aí, né, possivelmente vão ser as próximas skins chegando, e pra finalizar, mano, só comentando, né, sobre as principais correções de erro na atualização de ontem, tá, né, correções de bug no geral, olhem só, corrigimos um problema no qual os jogadores recebiam uma mensagem para instalar o Salve o Mundo, mesmo que o modo já estivesse instalado, corrigimos o problema com o corte repelente da lâmina cinética, no qual o jogador que realizava o ataque não recebia dano de queda, observação, no avanço cortante, o jogador continua sem receber dano de queda, corrigimos o problema que limitava a taxa de quadros de alguns dispositivos móveis a 60 FPS, apesar de 90 FPS estarem disponíveis, e não há mais atraso no botão de interação com o corrimão de dispositivos móveis, e por fim, né, corrigimos o problema que desabilitava as tirolesas na Festa Royale, as tirolesas foram habilitadas novamente, então, nesse modo, beleza? Então, se você estava sofrendo com alguns desses problemas, é ontem na atualização, todos eles já foram solucionados aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, fique ligado então, né, que muito em breve vai estar começando, né, um próximo evento aí de mapa do criativo, vamos ver, né, se vai ter todas aquelas recompensas, né, de graça, acredito que não, né, tipo, duas skins, talvez uma delas já seja muito bom, tá ligado? Enfim, né, tá em aberto ainda, o evento já foi vazado, talvez nas próximas semanas, né, a gente vai descobrir mais coisas sobre, né, claro, se isso acontecer, e eu vou estar atualizando vocês aqui. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!